Bem-vindo a uma nova era em plataformas laser de multitratamentos. Conheça agora o Spectra XT. Com três lasers básicos e uma fluência maior que sua geração anterior, ele pode gerar até seis comprimentos de ondas diferentes, incluindo um laser de rubi. O Spectra XT possui três lasers básicos. O NDAG micropulsado, com pulsos de 300 microsegundos e fluência máxima de 45 joules por centímetro quadrado. Isso significa que ele tem três vezes mais energia que a geração anterior. O NDAG Q-Suite, com pulsos ultra rápidos de 5 nanosegundos e o KTP Q-Suite, também com pulsos de 5 nanosegundos. Os demais comprimentos de ondas, todos com Q-Suite, são gerados por ponteiros. O Spectra XT é uma das poucas tecnologias capazes de entregar vários procedimentos com resultados satisfatórios. Isso só é possível por conta da diversidade dos modos de aplicação do equipamento e das suas ponteiras. No Spectra XT, o Q-Suite é ativo, controlado eletronicamente, o que permite pulsos mais rápidos, utilização de energia mais altos, frequências de trabalho mais rápidas e estabilidade do pulso. Ele pode ser ligado ou desligado, mudando o modo de operação e possibilitando diferentes aplicações. Todos os congressos e pesquisas dermatológicas comprovam que os melhores resultados para a pele são sempre alcançados por meio da Associação de Tecnologias e Modos de Tratamento. Assim surgiu o Lumina XT. São seis sessões a cada 15 dias, alternando os modos de operação, sem downtime e com um desconforto mínimo e seguro para qualquer tipo de pele. Quanto mais a gente fala, mais fica claro para você que os recursos que a SkinTech oferece são sempre os melhores e mais seguros. Somos especialistas em equipamentos de alta tecnologia para a qualidade de vida.